Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de pergunta do dia. Eu tô um pouquinho atrasado nessa série, mas eu vou começar a pegar os comentários de vocês que deixaram pelo YouTube e eu acho que tem algumas oportunidades legais aqui pra gente esclarecer algumas dúvidas, super importantes. Principalmente em relação a convívio de dois ou mais cães na mesma casa. Eu tenho as duas perguntas mais recentes que eu tenho aqui e são relacionadas a esse tema. Então eu vou ler pra vocês e a gente vai fazer uma resposta aqui que vai englobar um pouco do cenário pros dois casos, tá? O Renato mandou uma pergunta falando, olá, eu tô com uma dúvida, tenho uma Rottweiler de nove meses e comprei outra fêmea de dois meses. A maior não está aceitando a menor, sempre que possível eu tento atacar a menor. Tem como reverter isso, estão vivendo separadas, mas não gosto dessa ideia de uma delas ter que viver treza. Essa é a primeira pergunta do Renato, tá? A segunda pergunta é da Quinita, ela disse, olá, gostaria de saber como lidar com minhas cadelas no que tanja brigas. Ultimamente elas brigam e mordem pra valer. Não sei como separar ou como reagir. Elas são da mesma ninhada, dormem comigo e já acordei de madrugada porque uma caça briga com a outra. Mimo elas demais, eu sei, mas tô com medo de uma matar a outra. Então vamos lá, gente. Eu acho que esse é um tema super importante que a gente desconsidera e eu falo bastante nos meus vídeos em relação à questão da disciplina, de você trabalhar o lado disciplinar do seu cão, incluindo o processo de confinamento ao longo do dia, durante alguns períodos, e trabalhando a disciplina gradualmente pra que o seu cão tenha mais liberdade. Eu acho que nos dois casos, tanto do Renato quanto da Quinita, o que que acontece aí? A gente acaba tendo uma expectativa muito fantasiosa, na verdade, em relação ao convívio de dois ou mais cães juntos na mesma casa. A gente não para pra pensar que tem que existir um processo de adaptação pra esses dois cães. Quando você lida com grupos de cães juntos, sempre existe um risco das coisas não saírem bem. Então é por isso que é tão importante a gente ter a nossa presença, a nossa supervisão e a orientação ao longo de um bom tempo desse processo, tá? Eu vivo com três cães hoje, já vivi com seis cães. Exige bastante de você trabalhar nesse lado disciplinar. Mas vamos colocar as coisas na prática pra vocês entenderem um pouco melhor. Pro caso do Renato em particular, que ele tem uma cadela de nove meses, que ainda é uma cadela jovem, ainda tá no processo de adolescência, vamos dizer assim, ainda tá no gráfico de subida da maturidade, você traz um filhote de dois meses. Muito provavelmente, Renato, o que aconteceu com você é que você colocou elas imediatamente juntas e você esperou pelo melhor. Esse não é o melhor caminho, tá? Você tem que lembrar que você tem uma cadela, ainda tá em fase de aprendizado, muito provavelmente não tem ainda muita noção real do que você quer dela. E quando eu digo o que você quer dela, é qual que era exatamente a sua expectativa quando você trouxe um filhote, tá? Segundo, um filhote de dois meses é muito jovem, não sabe absolutamente nada do que fazer em relação ao humano e os outros cães. Esse filhote precisa de supervisão total. O seu cachorro mais velho não é responsável por disciplinar o seu cão mais novo, até porque se você deixar isso acontecer, é exatamente o cenário que você tá vivendo hoje. Filhotes tendem a ser mais invasivos, estão na fase de descoberta, não entendem muito bem a questão dos limites. Então é um momento onde você tem que trabalhar o comportamento desse filhote. Lembre que na natureza, filhotes jovens como ela não teriam contato real ainda com o grupo maior. Eles estariam sob a supervisão e orientação da mãe 24 horas por dia. Filhotes são maravilhosos, eles são super fofinhos, mas eles dão muito mais trabalho e demandam muito mais. Quando a gente quer trazer um filhote novinho pra dentro de casa, a gente tem que dedicar muito mais tempo pra eles. Em relação a sua cadela de nove meses, o que é que é importante ela entender nesse formato, tá? Ela precisa entender que você tem controle sobre esse filhote, que ela não precisa intervir. Eu falo bastante, eu bato bastante no martelo do existir, gente. Existir em conjunto, tá? Nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a querer engajar com os cachorros, engajar com as pessoas. A gente pega, a gente abraça, a gente beija. Os cães não são assim, tá? Se você permitir esse engajamento adrenalizado, sem regras, sem supervisão, sem que você diga exatamente o que você quer que aconteça, muito provavelmente você vai ter um cenário de brigas, que já é o caso da quinita aí na segunda pergunta, tá? Quando a gente não especifica o que a gente quer que os cães façam, quando a gente não estabelece até onde eles podem ir, eles com certeza vão viver uma vida desgovernada, que pode custar a vida de um dos cães, tá? No caso da segunda pergunta aqui, a gente tá falando de um caso gravíssimo. Agora, não se pode querer esperar um ambiente perfeito, sem regras, sem disciplinas, sem supervisão. Isso não existe, tá, gente? Não existe passe de mágica, as coisas não acontecem porque um dia você fez as coisas diferentes, de repente agora tudo vai funcionar, tá? Na prática, eu acho que toda introdução de um novo cão em uma casa que já tem cachorro tem que acontecer com um formato, com protocolos de segurança, onde incluam áreas de confinamento. Eu gosto das caixas de transporte. No caso aí, seu Renato, que você tem dois hotviles, é importante você ter canis separados, um pra cada cão. E você fazer essa introdução de uma forma disciplinada. Então, é, vamos caminhar juntos. No caso da sua filhote, em dois meses isso não pode acontecer ainda. O que é que você vai fazer? Vamos existir. Pegue a sua cadela de nove meses, coloque na guia, é a hora dela praticar o place enquanto você trabalha com o seu filhote. Comece a trabalhar o seu filhote desde já. Tá na hora dela aprender coisas simples, como vir até você, sentar, deitar, esperar. Use a comida do dia pra trabalhar a sua filhotinha. Nesse momento que você tá trabalhando com o seu filhote mais jovem, a sua cadela mais velha, tem que tá no place, sentada, esperando, assistindo, existindo. Essa é a melhor forma de você introduzir um segundo cachorro na vida dela. Ela não precisa intervir, ela precisa existir, tá? Então, muita gente resiste um pouco a essa ideia, porque todo mundo acredita que a vida ideal dos cães é quando eles estão adrenalizados, agitados, brincando, correndo, pulando, interagindo, pulando em cima do outro. Mas isso não é a realidade, tá, gente? Tem muitos cães que, quando os cães não se conhecem ainda, quando eles não têm esse grau de intimidade, a primeira interação sempre vai ser uma interação de um pouco de desafio, um querer saber quem exatamente é o outro, e eles, com certeza, vão estabelecer os seus próprios limites ali. O fato da gente domesticar esses cães, que são animais predadores, nada mais é do que a gente entra com a responsabilidade de não permitir que a coisa saia do limite. A gente não quer que eles sejam reais predadores com a gente. A gente quer que eles sejam cães domesticados. Pra isso acontecer, a gente tem que saber intervir, e a gente tem que saber dar o tom pra como essa socialização vai acontecer, tá? Nessa primeira etapa, Renato, você vai ter vários períodos onde os seus cães vão estar separados, sim, tá? E quando eles estiverem juntos, você vai estar presente, supervisionando. Então, é você, vai trabalhar o seu filhote muito mais vezes, enquanto o seu cão mais velho, a sua cadela mais velha vai estar no place, vai estar esperando. Isso é um treino também, é o que eu chamo de treino passivo. Seu cachorro aprender a existir ao redor do seu filhote, existir ao redor do momento que você treina o seu filhote. É ele simplesmente estar ali, calmo e tranquilo. Ela, né? Estar calmo e tranquilo enquanto você engaja com outro cachorro, tá? Seu filhotinho pode começar a aprender isso também, só que ela tem dois meses, ela é muito jovem, tem pouca capacidade de foco, você vai ter que trabalhar com limitações físicas pra ela. Seja no início, condicionar ela com a caixa de transporte, ela vai precisar descansar bastante, filhotos dessa idade dormem até 17 horas por dia, em períodos separados, lógico. Mas você pode aproveitar o intervalo, os horários de alimentação pra trabalhar o comportamento dela, você pode usar um cercadinho onde ela pode ficar enquanto você treina a sua cadela mais velha, e coisas desse tipo. Então, você tem uma série de passos aí pra dar com a sua filhote, que é a introdução do uso da guia, esse trabalho de foco na condução e o foco do cachorro em você, fazer o seu filhote trabalhar e começar desde já a aprender a ignorar as distrações, a sua cadela mais velha também. Então, o mesmo trabalho você faz com os dois. Isso não quer dizer que seus cães vão viver separados, isso quer dizer que nessa fase eles precisam de espaço, eles precisam aprender a como lidar um com o outro. Seus cães só vão poder ficar juntos lá na frente. Se eles entenderem esse conselho desde agora, que é até aonde eles podem ir, como a interação funciona, e o que acontece quando eles fazem alguma coisa errada. Esse papel de intervenção é seu, é nosso como seres humanos, tá? No caso da quimita aí, quando você tem um quadro que já escalou, isso quer dizer o quê? Você eliminou todas essas etapas, você deu todos os privilégios, e você tirou a disciplina do contexto. O que acontece agora? Suas cadelas estão se machucando de verdade, você corre o risco de realmente existir um acidente grave, e uma delas perder a vida. A minha pergunta é, até aonde vai a sua necessidade afetiva? E por que que você, até agora, não modificou o seu formato de convívio com elas? Formato de convívio, principalmente quando você tem um caso como o seu aí, que você acabou de me descrever, é, assim, fundamental. Você introduzir a área de confinamento uma pra cada uma, e começar treinos desde já. Você vai ter que trabalhar, resistir, você vai ter que trabalhar controle de impulso, você muito provavelmente deve ter problemas na guia, nos passeios, você deve ter a questão de, essas duas cadelas muito provavelmente devem guardar recurso, e você não deixa de ser um recurso. Absolutamente, fora de questão, essas cadelas dormiriam na sua cama com você, cada uma tem que ter seu espaço, e reestruturar a vida dos cães, tá, gente? Eu sei que pra muitos de vocês parece muito abstrato quando eu falo de reestruturar a vida dos cães, mas quando eu falo de estrutura, e eu falo de introdução de caixas de transporte, uso das ferramentas corretas, definir uma rotina diária, literalmente no papel, pra você fazer as coisas certinhas todo dia, entra um elemento extremamente importante, que é a nossa, nossa disciplina como seres humanos, de cumprir essas metas, de cumprir essas responsabilidades todas que a gente estabelece no papel. Então, o que eu vejo com muita frequência, é muita gente querendo dar toda a liberdade pros cães, querendo dar todos os privilégios com os cães, na justificativa de dizer que os cães querem isso, e isso é o melhor pra eles, quando na verdade isso nada mais é do que a gente, tirando das nossas costas a responsabilidade de fazer parte desse processo, pra que ele de fato dê certo, tenha sucesso, tá? Quando eu falo do uso da caixa de transporte, eu fiz um texto super legal falando sobre isso no meu site, é, quando você coloca a caixa de transporte na rotina do seu cão, você automaticamente traz pra você a responsabilidade de definir o horário que o seu cachorro vai ficar lá, definir o horário que você vai tirar ele pra usar o banheiro, pra fazer caminhada, pra fazer atividade física, você vai definir horários pra trabalhar exercícios de controle de impulso, pra trabalhar treinos de obediência de forma geral, então isso traz pra você mais um trabalho, e muita gente não quer assumir esse trabalho, então a gente usa a justificativa de que a liberdade é a melhor coisa pros cães, porque eles vão ser felizes assim, mas na verdade a gente tá se ausentando do processo de educação que os cães realmente precisam, então eu acho que se você adiciona elementos específicos e certos dentro da rotina do cão, quando você muda a sua postura, você para de ver esses animais, como crianças, como bichinhos de estimação, como coisinhas pequenininhas inocentes, e você esquece que de fato eles são animais predadores, que são animais fortes, que precisam de líderes fortes, de pessoas que saibam o que estão fazendo pra estar com eles, a gente acaba se colocando num cenário de fantasia versus o cenário real, tá? Então pra todos vocês aí, eu respondi um pouco da pergunta do Renato e da Quinita, mas pra todos vocês que tem problemas com dois ou mais cães dentro de casa, por favor pensem sobre isso, tá? Deixar os cães sozinhos o tempo inteiro sem supervisão, querer que eles vivam bem sem a nossa intervenção, sem a nossa orientação, é um pensamento fantasioso. Muitas vezes não vai acontecer, e muitas vezes podem acontecer acidentes, e até situações onde puxa a vida de um desses cães, tá? Quem quer ter grupo de cães tem que participar, não tem jeito, não tem mágica, não tem outra forma de você pôr isso na prática, é trabalhar todo dia no resultado que você quer, é saber gradativamente incluir dois cães no contexto, num formato com disciplinas. Regras são valiosíssimas e são necessárias pra sobrevivência de qualquer sociedade. E quando eu falo de regras, é você entender que você tem dois ou mais cães, você tem cães que tem guarda de recurso, você tem que saber que seu cão tem que aprender a controlar os impulsos e não ficar em cima das coisas, seu cachorro tem que aprender a te dar espaço pra que você tenha dois ou mais cães, pra que você tenha mais gente na sua casa, enfim. É uma série de elementos que compõem uma vida disciplinada, mas você tem que saber até onde você tá sendo permissível demais, até onde você tá soltando as amarras da disciplina e esperando um comportamento ideal. Quem não quer pôr regras em prática, tem que saber conviver com os problemas que vai criar. Quem normalmente paga o preço é o cachorro nessa brincadeira, tá? O cachorro precisa aprender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Principalmente quando você tem dois ou mais cães dentro da mesma casa. E a introdução, principalmente no caso de filhotes, tem que acontecer de forma supervisionada, durante um bom tempo, até que esses dois cães saibam exatamente o que fazer. Eu, Raquel, particularmente, acho que a forma mais segura de você ter grupo de cães em casa é ter protocolos de segurança e confinamento, sim. É você saber que quando você não tá lá, você não pode supervisionar, você tem que deixar seus cães seguros. A caixa de transporte é um lugar seguro, se você tiver canis, é um lugar seguro. Tenha certeza que o seu cachorro está seguro quando você está ausente. Eu canso de ver situações de cães que se pegam, brigam feio quando as pessoas estão fora de casa. E muitas vezes você chega em casa pra um cenário terrível. E essa não é a intenção pra nenhum de vocês, tá? Então eu acho que o grande lance de eu fazer esses vídeos e explicar pra vocês é uma visão realista das coisas. E eu acho que existe uma possibilidade enorme de vários de vocês viverem com grupos de cães e se darem super bem. Mas pra isso acontecer de forma harmônica, vocês têm que saber estabelecer regras, tá bom? Não esperem o melhor no primeiro momento. Saibam construir isso como resultado lá na frente, tá? Um grupo de cães com bom convívio. Eles têm esse resultado ao longo dos anos porque as coisas certas são praticadas todos os dias. É assim que funciona, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema e qualquer outro tema, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer ouvir de cada um de vocês, tá bom? Um beijo enorme, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.